Leandro, segure aqui, ó. Lindalva. É, Lindalva. Não largue sua irmã por nada, Cici. Pode deixar. Segure firme, hein? Segura firme. Não ganha com a deguinho do Free Fire. Não, eu quero. Então vou segurar bem forte. Bem, Nazaré, primeira fase. Minha irmã. Irmãzinha, não gosta. Perdeu pro irmão. Quer ir enxergar, irmão? Vai levar o Lindalva. Calma, meu filho. Eu te falei, eu te falei. Eu te falei pra mãe, eu segurei firme. Chubando-se inúteis. Seu free Fire. Acabei de parir. Minha culpa não foi minha. Ter bebê roubado, gente, isso acontece muito. Se conseguem tirar o seu celular dentro da sua bolsa no ônibus, não vão tirar seu filho? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma